Hoje estaremos iniciando a questão 551. Antes de iniciarmos, porém, eu gostaria de avisar aos que estão aqui e àqueles que nos assistem, eu tenho enviado para algumas pessoas que eu tenho na minha lista de e-mails e de endereços do WhatsApp, um comunicado que é algo que é importante, que as pessoas saibam. Não estamos procurando fazer nenhum tipo de terrorismo, nem é o nosso desejo que as pessoas se sintam impactadas. Mas nós estamos fazendo o que alguns governos já estão fazendo com a sua população e o nosso ainda não. Então, há inúmeros motivos de diversos tipos e âmbitos que se somam a um perfil que nos leva a escolher falar sobre isso hoje. Não apenas aquela notícia ou as notícias que agora nós vamos transmitir a vocês, mas nós estamos vendo uma alteração muito grande no equilíbrio geotérmico e geomagnético. A Terra está sendo pressionada de diversas maneiras e, quando você observa a maneira de condução dos problemas pelos principais governos, você percebe que, até por uma dificuldade muito grande em controlar isto, provavelmente eles não tenham muitas opções. Bem, não é de agora que se está notando uma mudança muito grande na atmosfera de todos os planetas do Sistema Solar. Urano, Netuno, agora Saturno, estão ostentando tempestades muito diferentes das normais. Júpiter está com tal mudança que alguns cientistas estão aventando a hipótese de ele entrar num processo de encandecimento e tornar-se um pequeno Sol. Porque, por ser um planeta gasoso, dependendo das circunstâncias que possam estar envolvendo as suas mudanças podem desencadear, talvez, uma incandescência. Incandescência essa que já está sendo observada de uma forma muito diferente do normal nos polos de Júpiter. As alterações climáticas de outros orbes também estão sendo detectadas. Inclusive, a mudança do polo magnético, do eixo magnético da Terra, com uma migração acelerada e uma diminuição de sua potência, que é o prenúncio de uma das muitas inversões de polo magnético que já aconteceram ao longo do nosso período. Há inúmeras especulações que são tratadas de maneira ridícula pelas agências internacionais, pelos governos principais. Mas todas estas estão sendo somadas uma a outra e vários cientistas começaram a denunciar essas mudanças. Vários, em vários lugares. Dentre os cientistas que mais tinham conhecimento do que estava acontecendo, dos prenúncios que estavam tendo contato, boa parte deles morreu misteriosamente. São mais de 90 cientistas que morreram atravessando a rua, que foram confundidos com o ladrão e morreram alvejados pela polícia, que tiveram uma morte súbita, sem nunca terem problemas de saúde graves. Mas alguns que ainda não passaram por este processo, têm começado a colocar para fora aquilo que conhecem em profundidade e que até então ajudaram a ocultar. Estes mesmos cientistas ajudaram a ocultar a verdade. dos próprios membros da sua comunidade, dos próprios outros cientistas, seus colegas. E inventaram uma série de mentiras para iludir, falando do aquecimento global, do clorofluor carbono, do buraco de ozônio. Quando, em verdade, ao longo destes últimos 30 anos, estas coisas vêm se incrementando constantemente a demonstrarem que há alguma coisa muito maior do que se está dizendo. No mês de junho, bom, primeiro nos seminários que fizemos há cinco anos atrás, nós já apresentamos o dirigente lá, o maior diretor da NASA, da FEMA, falando sobre as necessárias medidas de acautelamento com o estoque de alimentos, de água. A FEMA fez, na verdade, o Bolden era diretor da NASA e junto com a FEMA fizeram uma campanha falando sobre, usando aquelas coisas de furacões, tempestades, que isso podem, podem esses fenômenos chegar de surpresa. Agora, em junho deste ano, junho, o presidente americano, em uma reunião pública diante das câmeras com outro agente da FEMA, que é a Federação Americana para Tragédias, é a Agência Federal para as Tragédias Climáticas, recomendou aos americanos que também tivessem cautela, que arrumassem alimentos, estocassem água. Agora, eles estão dando a desculpa que pode acontecer alguma coisa, assim, de terrorismo. Mas, não há porquê que uma nação inteira estoque água e comida para dez dias, só porque um maluco, homem-bomba, ou dois, ou três, ou mil, resolva explodir o seu corpo em algum parque, algum shopping. Mas, isso aconteceu em junho deste ano. Alguns já viram essa notícia no Jornal Nacional ou na Rede Globo, mas, há uns três dias atrás, a Alemanha começou a anunciar aos seus cidadãos que vai adotar uma série de medidas, entre as quais retornar o serviço militar obrigatório, convocar civis para atuarem nas Forças Armadas, obrigarem empresas de construção a prestarem serviços de engenharia em casos de emergência e que cada alemão também tenha comida para dez dias e água pelo menos para cinco dias. Hoje, a República Tcheca fez a mesma coisa. Alertou seus cidadãos a que reservem alimento e água e aqueles que têm problemas de saúde que comprem estoques de remédios necessários para que possam enfrentar alguma coisa surpreendente, sem dizerem o quê, alegando a possível ocorrência de algum atentado terrorista. Você não põe uma nação para arrumar comida para dez dias porque algum maluco vai soltar uma bombinha. O Ministério dos Transportes da Rússia lançou um comunicado hoje a todos os seus navios que se afastem da costa americana nos próximos quinze dias, informando que há uma conjugação de fenômenos que podem produzir uma tormenta de tal magnitude que seja muito destrutiva para toda a região do Golfo e a costa leste dos Estados Unidos. Há três dias atrás, dia 19 de agosto, aconteceu aqui, aqui, nas ilhas Jorge do Sul, Georgia do Sul, um terremoto de 7,4 Richter, na escala Richter. Lembrando que o de Fukushima foi de 8,1 e quando houve aquela destruição que nós vimos em Santos, eu não sei se vocês chegaram a ver na televisão, se não fosse por ter acontecido quase 48 horas depois, nós estaríamos sendo vítimas de um mini tsunami, nessa região, em função de um terremoto que foi detectado pelos sismógrafos de 7,4 graus a 10 quilômetros de profundidade, tão somente. Um pouco antes, nós tivemos um terremoto aqui em Corumbá, aqui, no miolo do Brasil. Nós mostramos algumas semanas atrás os terremotos que estão acontecendo no parque de Yellowstone. As figuras estão ali fora, se vocês quiserem ver a quantidade de terremotos no parque Yellowstone que está sob fiscalização cerrada das autoridades, inclusive interditado, o Raul colocou na tela para vocês verem na internet, o Ricardo está passando para os que estão aqui e ainda não viram, estão monitorando em algumas áreas, não estão permitindo o ingresso porque o asfalto está derretendo e borbulhando. O asfalto do parque. Nesta semana que passou, vem um anúncio de cientistas americanos que dizem que é 99,9% certo que nos próximos dois anos vai acontecer um terremoto gigantesco na Califórnia. então ontem nós estávamos aqui ontem não segunda-feira e eu li isto para as pessoas está disponibilizado em vários sites que são os sites que tentam alertar as pessoas mas nunca quase nunca isso está chegando na mídia principal. Todos hoje estão marcados pela notícia do terremoto na Itália terremoto de 6,2 este foi o que você ficou sabendo mas já aconteceram 100 outros depois deste 100 outros terremotos sem contar o terremoto de 6,8 graus na escala Richter em Myanmar próximo da Índia hoje também e aqui havia a notícia em um dos sites que dizia você está preparado noticiando a recomendação alemã para a sua população citando inclusive o problema já aventado pelo governo americano para que também lá as pessoas se preparassem mas hoje já tem a notícia da República Tcheca que é o terceiro país a fazer a mesma coisa não param de a Ana Paula está colocando para mim o terremoto de Burma em Myanmar não é Ana Paula isso 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 ok a internet está tentando alertar as pessoas e agora há cientistas que vão a público escondidos o máximo possível para contar de que aquela história de Nibiru aquele planeta que os sumérios diziam que vinha a cada 3.600 anos e que os governos disseram que tudo era mentira que não era verdade não sei o que na verdade existe e na verdade está está se aproximando assisti hoje uma entrevista feita por uma pessoa americana na porta de uma caverna construída pelo homem em uma parte dos Estados Unidos com o caminhoneiro o motorista de um caminhão gigantesco caminhão baú uma jamanta que ia entrar e então o rapaz pergunta com o microfone para captar a resposta escuta você vai entrar aí é eu vou vir fazer uma entrega você vai andar até que lugar para fazer essa entrega e o cara respondeu ah mais ou menos umas 100 milhas 100 milhas dentro da montanha quanto é uma milha? uma milha mede 1600 a 1700 metros ele ia entrar na montanha e ia andar 170 quilômetros para fazer a entrega debaixo da terra as chamadas DUMBs que são as unidades de defesa subterrâneas que existem nos Estados Unidos não sei se não são maiores do que a rede rodoviária que está sobre os Estados Unidos Deep Underground Military Bases bases militares debaixo da terra em profundidade em profundidade nas quais as pessoas poderão se asilar se abrigar e onde estão milhares e milhares e milhares de caminhões de trens levando suprimentos todos os dias encontramos essa mesma preocupação sendo objeto de construções assim em outros países na Europa na Ásia vimos os homens produzirem Svalbard o silo de sementes em uma ilha nórdica perto da Islândia onde estão armazenadas todas as sementes de plantas da terra num bunker de concreto guarnecido por força armada existem só 800 campos de concentração nos Estados Unidos fechados diariamente os próprios americanos filmam trens quilométricos transportando veículos militares de um lado para outro Hollywood tem sido muito generosa em abordar notícias que jogam no consciente das pessoas aquilo que eles não podem dizer no inconsciente ou no inconsciente o que eles não querem dizer no consciente todos os dias todos os anos então ninguém vai querer saber muito se isso é importante ou se é verdade dê uma boa explicaçãozinha e os tontos vão lá e aceitam então o que nós estamos dizendo é não acreditem no que eu estou falando mas pesquisem porque as pessoas que estão comentando que por exemplo Nibiru devastará a terra é um ex climatologista que trabalhou para o governo americano doutor capacitado por muitos anos de serviço e foi um dos responsáveis por encobrir com essa farsa do aquecimento justamente a presença deste astro se aproximando nós vamos mostrar a você que está em casa nos assistindo um dos sites que usamos para pesquisar um dos e aqueles que quiserem aqui poderão escrever o nome se quiserem pesquisar por sua conta se chama ele está em espanhol o que facilita o entendimento do português porque não é muito difícil você captar www. buscando laverdad verdade um demudo buscando laverdad ponto buscando laverdad ponto blogspot ponto com ponto br buscando laverdad tudo junto ponto blogspot b l o g s p o t blogspot isso se você entrar no buscador que você prefira escreve lá buscando laverdad ele vai direto você vai encontrar várias referências a este agora se quiser ampliar a sua busca procure lá bases subterrâneas deep underground dumb d-u-u-m-b deep deep é d-e-e-p d-e-e-p underground 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 military com y base falando inglês em português ou se você quiser procure fema coffins fema coffins coffins sabe o que que é caixão caixão de defunto para quatro corpos mais ou menos de plástico vocês vão passar a noite pesquisando e vão descobrir coisas que vocês pensavam que não existia agora como essa é uma questão que envolve um anúncio oficial de um governo como o alemão que foi inclusive e eu mandei para aqueles que fazem parte da minha lista eu mandei a notícia que eu recebi do Jefferson o Jefferson pesquisou para nós o Jefferson lá de São Paulo ele com a Rosina ele copiou o áudio da repórter da Rede Globo falando com a representante internacional deles lá em Londres ou em Paris a Cecília Malan e ela a Cecília Malan lá da Europa contando o que foi que a Alemanha fez então uma vez que há uma publicidade disto mas a maior parte não está ciente eu estou também cooperando com o conhecimento das pessoas em relação aos fatos não não que devamos entrar em surtos não acho que devamos estar em uma situação de desespero mas eu acho que nós precisamos estar acordados precisamos estar despertos já passou do tempo isso nós dissemos há cinco anos atrás lá no seminário já passou do tempo de você pedir desculpa de você devolver o que não era seu de você se se restabelecer com cordialidade com as pessoas com quem você vive faça isso antes porque esta é a mudança que nós precisamos pode ser que numa hecatombe todos pereçam fisicamente mas como nós sabemos ninguém morre então o problema não estará resolvido só porque todo mundo pifou o problema vai com aquele que devia ter feito alguma coisa e não fez do lado de lá e é essa de separação do joio e do trigo que fala o evangelho que vai colocar alguns para um lado e outros para o outro ah mas eles tem dinheiro eles estão afundando-se lá em construções caríssimas e quem tiver dinheiro compra e vai sobreviver quem disse que vai sobreviver eles pensam que vão sobreviver mas quem disse que vão sobreviver quem sabe eles não estão pagando um enterro régio um sepultamento de luxo quem sabe quem somos nós para dizer que se você se enterrar numa casinha bem arrumadinha você consiga sair dali os homens planificam coisas mas nunca sabem como serão como também nós não sabemos se vai haver algo que possa não ser uma hecatombe desse tipo possa ser uma guerra nuclear esta preparação também é adequada para um conflito nuclear o que importa é que nós estejamos de barbinha de molho não apenas para encher a barriguinha ou beber água mas para que não nos surpreendamos se chegar a nossa hora estejamos preparados como espírito o medo o medo que toma conta do ser não é geralmente daquilo que ele vai encontrar do outro lado o medo que acompanha a alma é a consciência de ela não ter feito o que ela deveria ter feito enquanto estava aqui quem não tem consciência culpada aguarda sem medo o que tiver que acontecer mas quem jogou o tempo fora quem está desperdiçando as bênçãos este vai querer ai me dá uma chance então agora a chance já está sendo dada faz tempo recordamos que há 10 anos atrás o espírito Lúcio começou a escrever sobre despedindo-se da terra esculpindo o próprio destino herdeiros do novo mundo e em 2011 foi o mais recente lançamento dele cinco anos atrás no final da última hora alguns pegaram essas coisas pegaram seminários pegaram outros anúncios feitos por outras pessoas mas não aconteceu nada sabe aquela aquela fala ridícula de pessoas que acham que tinha que acontecer em meia hora e se não acontecesse em meia hora tudo era mentira é a fuga é a distorção que nós colocamos a explicação para este processo distorção cognitiva é preferível não acreditar é preferível dizer que é mentira é preferível negar porque isso incomoda mas o nosso desejo é que nada disso aconteça preferimos estar errados e não teremos nenhum medo de pedir desculpas por termos exagerado ou por termos falado preferimos que nada aconteça mas estamos dando a vocês que nos assistem a vocês que estão aqui o direito de saberem o que está acontecendo para que fiquem atentos todos os dias para que gastem o tempo em alguma coisa útil e para que percebam que pelo jeito que as coisas andam a porta da arca está se fechando não é? fala Juliana André a Daniela Calisto é uma telespectadora de Atlanta fala para fora Juliana estou falando ela falou que ela em Atlanta tem uma dessas bases underground é muito extensa perto de onde ela mora daí eu perguntei tira umas fotos lá para a gente Dani eu perguntei se ela sabia o que era ela falou ela não sabe o que é ela só sabe que é muito extenso perto de uma base aérea é isso mesmo obrigado Daniela essa é uma das mas existem muitas outras além de todas essas informações existe uma notícia muito interessante de que os cientistas estão muito os cosmólogos os astrônomos intrigados com o aumento dos objetos voadores não identificados fora da terra é tão intenso isto que a estação internacional aquela estação orbital que filma online e transmite online os os cenários cósmicos agora no final de agosto vai interromper a câmera ao vivo porque o que estava acontecendo é que eles estão cada um fazendo as suas coisas e as câmeras estão filmando daí começa a aparecer uma luz uma luz uma luz uma luz uma luz uma luz que vai ficando maior 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 quando alguém olha olha aquela tira desliga desliga a câmera alguém vai lá aperta o botão mas desliga a câmera no meio da transmissão caiu o sinal aí uma vez duas vezes três vezes quinze vezes vinte vezes duzentas vezes e tem um monte de pessoas na terra que fica assistindo eles ficam gravando porque eles querem ver esses fenômenos que estão aí a nariz de quem quiser ver e aí quando a nasa se dá conta de que na estação espacial algum bólido diferente começou a aparecer eles cortam a câmera e como eles não tem mais como explicar porque que cortam a câmera então agora eles vão cortar a câmera a câmera não será mais acionada para que todos vejam descobriram e filmaram ou melhor fotografaram diversos uma multiplicação astronômica de ovnis ao redor dos anéis de saturno anéis de júpiter e de urano muitos estão especulando que talvez isso tenha alguma ligação com aquilo que vai acontecer não se sabe se uma forma de cooperar com os seres que estiverem nesses orbes que possam passar por uma situação assim uma forma de resgate uma forma de auxílio não se sabe o que mas não é normal o movimento de naves imensas imensas ainda hoje filmaram um ovni triangular se aproximando do sol as as sondas que estão filmando o sol diariamente maior do que a terra há dez dias atrás uma outra sonda que também filma o sol pôde filmar um corpo que era do tamanho de júpiter se aproximando do sol então isso são componentes de um quebra-cabeça que quando você começa a pôr as peças você começa a pensar por que será que eles construíram um telescópio no polo sul nós mostramos isso no seminário em 2012 a fotografia as informações um seminário o seminário que fizemos falando sobre as transformações da terra o que ninguém estava te contando que mostrou um telescópio construído no meio da antártida no polo sul imagina a dificuldade de construir um telescópio num prédio gigantesco e por que construir no polo sul porque eles sabem que este corpo que se chama Nibiru que eles atribuem este nome lá dos sumérios ele ele vem acompanhando uma estrela nã marrom que é que é uma que orbita o sol mas ele vem numa posição diferente da posição dos planetas os planetas orbitam o sol dentro de uma linha mais ou menos reta num plano chamado de plano da eclíptica mas esse corpo ele vem como se estivesse cruzando de baixo para cima ou seja os telescópios estão olhando todos na mesma direção onde os planetas se situam onde a nossa visão é fácil mas não estão conseguindo não estavam vendo nada que viesse de baixo da nossa órbita e para que isso fosse constatado precisavam de um telescópio no polo sul para detectar estes corpos estranhos a notícia hoje é que eles voltaram a ter contato com uma sonda perdida a sonda sorro estava perdida no espaço e eles de repente assim conseguiram retomar o contato com a sonda sorro depois de não sei dois anos não sei quantos quantos meses ela já não mandava mais notícias enviaram agora um satélite quase um satélite porque é uma sonda tão rica de informações para orbitar Júpiter por que será não Júpiter esta sonda vai ficar girando ao redor de Júpiter gigante gasoso mas olha que interessante ela vai levar uma super câmera uma super câmera dessas mais modernas para fotografar tudo mas só vai fornecer fotografias nas sete primeiras órbitas do planeta depois não vai mais fornecer fotografia as pessoas da terra só vão poder receber fotografia das sete órbitas que essa sonda fizer em volta do planeta Júpiter depois morre não tem mais foto nenhuma para a gente não quer dizer que não vai tirar mais foto agora por que elas estão fotografando isso lá não é é alguma coisa que não é por acaso os astrônomos da NASA não são poetas não ficam fazendo poesia do cosmos não dão um passinho sem um motivo muito muito sério então você que está em casa e vocês que estão aqui aproveitem pesquisem se instruam parem de ficar jogando tempo fora com besteiras melhorem-se como seres vençam sentimentos torpes libertem-se de depressões de vitimismos de autopiedades a terra já é um lixo por causa dos que vivem assim nós estamos sendo chamados a ajudar os governantes da terra a mudar a dinâmica mental do planeta e não será nem com medo nem com covardia que nós vamos fazer isto é com conhecimento com conduta com opção com coragem ah mas a gente pode morrer mesmo que não aconteça nada a gente vai morrer uns de velhice outros atropelados mas vai morrer o corpo vai morrer ou você tinha alguma ilusão que não iria então morrer já não morrer não é parte da equação não é um problema já está solucionado vai acontecer ah mas é que a gente não queria ser agora é a Ayrton Senna também não não é? era novinho tinha tudo pela frente e já faz tempo que está do outro lado o problema não é quando o problema que nós estamos fazendo e é isto que vai nos ajudar a que a gente possa encontrar algum outro destino o que é certo é o seguinte se a terra é governada espiritualmente por inteligências soberanas e boas como nós sabemos que é para que a terra melhore não serão os que estão enterrados nesses bunkers que estão lá porque tem dinheiro porque estão lá porque roubaram o povo porque estão lá porque desviaram recursos porque são ególatras que vão construir uma terra melhor se eles sobreviverem não serão os presidiários do presídio que depois que passa o vendaval podem fazer uma sociedade mais justa se o plano divino é melhorar a humanidade não importa quantos quilômetros você esteja enterrado ou se você não está enterrado está na superfície o senhor vai saber pelas vibrações de cada um quem está no jogo e quem está fora dele pode fazer o que quiser pode juntar muita comida pode comprar uma base dessas pode se divertir não é esta mudança que se espera alguém quer comentar alguma coisa fazer alguma pergunta sobre isso antes que a gente volte para o nosso estudo vamos lá gostaria de ajudar na sua explanação lembrando que esta mesma situação foi vivida de uma forma lendária por Sodoma e Gomorra no passado no passado entendia-se que a destruição deveria ser reparando os homens de sua má conduta hoje o advento da física quântica da qual eu tenho dado aula durante 10 anos entendemos que todas as lendas podem ser explicadas de uma maneira científica sim então eu digo que esta restrição de possibilidade de sobrevivência é um ajuste que deverá forçosamente ocorrer pela pela agravamento de imoralidade sim é natural é um processo nós vemos como as coisas pioram moralmente e se desencadeia um um estado de destruição própria para o reequilíbrio não é? nós temos as grandes catástrofes humanas a peste negra no período das cruzadas da inquisição temos a gripe espanhola logo depois da primeira grande guerra ou seja são reajustes não é? mas além de ser isso uma verdade nós ainda temos todo o processo previsto e noticiado da mudança do padrão espiritual da humanidade não é? é algo que se em Sodoma e Gomorra foi numa região é algo que se na na Idade Média foi a gripe espanhola a peste bubônica a peste negra na Europa a dizimar dois terços da população agora nós estamos falando de algo que vai ser dentro da previsão divina uma limpeza que vai atingir os dois lados da vida não só aqui e terá essa dimensão vibratória como o delimitador daqueles que vão e daqueles que não vão não é? aqui o Valdinero esse pessoal todo esse pessoal essa humanidade teria aspas fé em Deus que algo realmente com fé se mudaria ou o que é a fé o que a fé poderia mudar? é o que o Valdinero está cogitando aqui é as pessoas foram chamadas a uma evolução e confundiram a evolução com a frequência igrejas com a adoção de cerimônias e por causa disto não se preocuparam em mudar a essência ao longo de toda nossa evolução humana os homens se disfarçaram de crédulos nas horas da credulidade para logo depois tirarem a fantasia e continuarem tão mundanos quanto sempre foram achando que com isto eles andavam com os pés nas duas canoas e não havia problema e então há uma dificuldade muito grande no entendimento do que seja realmente essa mudança interior por causa dos vícios que as pessoas acabaram aceitando porque é mais fácil e que acham que a religiosidade é ir em templos ou é usar certas roupas ou é carregar certos livros quando não é nada disto então quando você assiste por exemplo o filme 2012 alguém aqui assistiu o filme você vê uma cena interessante estão todos os católicos com um monte de velhinha tudo na praça de São Pedro e aí vem um terremoto alguma coisa a cúpula de São Pedro roda sobre a praça e esmaga todos os que estavam com as velhinhas com os tercinhos como a dizer assim ah agora você vai falar com Deus olha o que Deus fez com você não mas não é isto não é isto as pessoas estão rezando lá para ver se nada de ruim acontece não vai acontecer normalmente quando uma mulher está deixando a infância e atingindo a puberdade não adianta ela acender vela rezar de joelho quando ela percebe a primeira menstruação ela está sangrando é o fim do mundo? não é da natureza humana mas é o impacto se ela não tiver ninguém que explique para ela o que é aquilo ela vai ficar desesperada vai rezar vai ajoelhar vai bater no peito pedir a Deus que a salve da morte então é muito mais adequado que alguém possa dizer a você olha daqui a algum tempo vai acontecer assim 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 com você não tenha medo é normal vai acontecer normalmente isso tenha tranquilidade passe por isto com equilíbrio e é o que os espíritos estão fazendo conosco já Jesus inclusive cita isso no evangelho agora as pessoas ouviram ouviram mas não deram não deram crédito e acharam que porque fizeram coisas materialmente falando se prepararam e não se prepararam então vão vão ter que enfrentar esse esse será o grande o grande problema Valdiné da fé vamos supor que isso vai acontecer não se sabe quando mas vamos supor que quando acontecer os homens estejam aqui com esse mesmo projeto humano eu estava hoje almoçando ontem aliás numa lanchonete com minha esposa eu estava falando sobre esse negócio que nós estamos vendo agora que as nações estão avisando as pessoas para fazerem armazenamentos de alimentos porque pode acontecer alguma tragédia na mesa de trás estava um indivíduo que é desses agenciadores de garoto para futebol não sei como é que chama isso empresário um empresário conversando com um menino que devia ter uns 16 17 anos falando de como ele devia ser porque ele ele dependia dele porque o negócio do cara era realmente ganhava dinheiro ele era empresário da bola se o menino não saísse dali se não melhorasse o seu desempenho ele ia ir para a terceira divisão para a quarta divisão e ele ficou falando 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 na cabeça do menino ele preocupado com a bola com quanto ele vai ganhar com o negócio do rapaz se o rapaz der lucro se o rapaz for um bom jogador é ele que vai ganhar bastante e aí a conversa está todinha durante o almoço e eu falando com o Solange sobre Nibiro sobre as nações que estão contando para as pessoas tomarem cuidado aí nós terminamos o almoço fomos para a farmácia daqui a pouco chega o rapaz lá com o celularzinho dele e com um amigo o empresário dele não o principal que estava falando que tinha ido embora eu falei eu vou falar para o cara do Nibiro vou acabar com a carreira dele já escuta enquanto você está pensando em dar perna de pau e dar umas pernadas uma bola olha o que está acontecendo no mundo será que você não tem um pouco de juízo nessa sua cabeça será que não há uma coisa mais importante para você pensar tudo bem vai jogar bola mas pensa em outras coisas porque na hora que acontecer ninguém vai para o estádio ninguém vai aparecer lá para comprar ingresso você pode pôr Brasil e Alemanha vai estar vazio nem os brasileiros nem os futebolistas nem os atletas vão estar lá a hora que acontecer olha nós estamos anunciando que vai acontecer uma aproximação cósmica que vai dizimar boa parte da humanidade você vai ter tempo de jogar bola você vai ter tempo de ir para o cabeleireiro fazer mecha fazer escova você vai querer isso e talvez até aqueles que queiram não encontram nenhum cabeleireiro lá ou seja a magnitude da coisa é tamanha que nada daquilo que para nós é importante no dia a dia vai ser importante nada ah mas eu estou estudando para um concurso bom quem sabe é para outra vida ai mas eu queria tanto fazer tal coisa eu programei já comprei a minha viagem se conseguir pegar o dinheiro de volta pegue mas você pode ser que vá para uma viagem que você não precisava nem ter comprado nada não precisava ter gastado ou seja se porventura dois malucos hoje e não faltam malucos governando o país vocês viram lá o governante da Coreia do Norte que lançou um míssil de um submarino se dois desses malucos resolvem soltar umas bombinhas nucleares por aí o seu dia a dia de amanhã será totalmente outro aqui mesmo no hemisfério sul não precisa a guerra estar aqui no nosso nariz pode estar lá adiante amanhã tudo vai ser totalmente diferente então você vê como as pessoas estão vivendo uma vida assim absurdamente tocada por coisas que não são importantes que não são verdadeiras e nesse sentido está a fé Waldner os homens tratam a fé como uma coisa de supermercado esquecidos de que a fé é uma decisão de caráter é uma postura do espírito é uma questão de fidelidade a valores de onde vem a palavra fé não é fides não é uma uma convenção humana é uma opção interior e alguns vão descobrir isso da pior forma quando já não der mais tempo para nada nesta vida mas eles vão continuar a viver em outras experiências em outras circunstâncias em outras situações e aí nós voltamos a pergunta já não é uma benção estar na terra hoje conhecendo isto já não é você que está assistindo uma tv espírita você que está numa casa espírita você que está tendo contato com os chamamentos espirituais já não é uma benção você ouvir algo que diga respeito ao seu futuro tão claramente assim agora isso não quer dizer que os espíritas vão estar salvos porque continua a valer a mesma regra vale aquilo que você é não aquilo que você diz ser nós vamos ver muito espírita pulando da ponte nós vamos ver muito espírita jogando se jogando debaixo do trem mas nunca foram espíritas acreditavam em alguma coisa de fantasma né mas de verdade a Sueli depois o a Gênese não o capítulo 18 a nova geração isso é muito lindo para a gente refletir nessas horas assim nessas pesquisas né sim falar que os espíritos já já com Kardec já falava da nova geração né que isso era um fato já visto já isso e que as duas gerações hoje estão misturadas na terra simultaneamente uma indo embora e a outra chegando mas para que essa mudança aconteça é necessário fazer alguns ajustes não é algumas alguns apertos de parafuso então o capítulo 18 que a Sueli lembrou aqui ele é também muito interessante para que nós percebamos quais são as características dos espíritos da velha geração que precisam ir embora e os espíritos da nova geração que são convocados pelo Senhor a instalar na terra uma nova ordem evolutiva não é o Leonardo aí o microfone rápido não podemos vencer tamanha desgraça que está que provavelmente pode ocorrer mas temos alguma defesa subir o primeiro degrau da evolução humana através do estudo isso até porque também se você vai na lei de destruição está prevista no livro dos espíritos a lei de destruição fala a respeito desses flagelos destruidores está lá na pergunta 737 existem flagelos destruidores e é normal a lei de destruição é normal na natureza Kardec faz a pergunta 737 com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores resposta para fazê-la avançar mais depressa não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos ocasionam prejuízos no bolso no dinheiro mas estes estes transtornos frequentemente são necessários para fazer alcançar mais rapidamente uma ordem melhor de coisas e em alguns anos aquilo que exigiria séculos é uma bênção ou não? quer sofrer 200 anos ou quer avançar em 20 anos o que precisaria de 200 sofrendo? estas são ferramentas sem considerar também o fato de que o que para nós é um flagelo na verdade é apenas uma mudança de posição das coisas e que o corpo que você perde aqui você ganha outro lá ou seja você continua vivendo só muda de roupa mas alguém quer comentar alguma coisa sobre este tema então não esqueçam de fazer as pesquisas para que possam também ir ajudando outros que estão com vocês a pensarem sobre isso na questão 551 do livro dos espíritos nós começamos a ver Kardec comentando sobre o poder oculto talismãs e feiticeiros Ana Paula você está querendo me mostrar alguma coisa nesse nesse arquivo tá bom a pergunta 551 de Kardec é a seguinte pode um homem mau com a ajuda de um mau espírito que lhe é devotado fazer mal ao seu próximo pode ele fazer isso vamos entender um pouco o que Kardec está perguntando porque a resposta dos espíritos parece ser um pouco estranha pelo menos quando eu estive estudando estas posturas eu também não agora mas tempos atrás não é meditei a respeito eu posso fazer mal a alguém posso ou não posso você que está aqui pode fazer mal a alguém pode qualquer um que queira fazer mal a alguém com ou sem ajuda de um espírito pode fazer não pode e a gente faz todo dia não vocês o ser humano todo dia faz mal ao seu irmão com ou sem ajuda de espírito agora quando Kardec perguntou isto os espíritos responderam não Deus não o permitiria como é que ele não permitiria se eu posso pegar uma faca aqui e degolar qualquer um ele vai aparecer aqui e dizer você não vai degolar eu não deixo a gente vê tanta coisa acontecendo diariamente sobre isso então obviamente essa resposta não está se referindo ao conteúdo de uma pergunta que fala do mal material porque o mal material nós fazemos sempre mas nós estamos dentro do capítulo que fala da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo intervenção dos espíritos do mundo corpóreo a resposta tanto quanto a pergunta tem que ser colocada nesta ambiência um homem ruim um homem mau tem um espírito que lhe é devotado um espírito mau ele pode falar para o espírito vai lá e corta o pescoço do Valdinér é você não entende nada de fé você não entende nada de fé não entende nada de fé o cara corta logo o pescoço do Valdinér assim ele vai descobrir essa fé dele rápido do lado de lá o que ele está perguntando não tem nada a ver com a ação física porque a ação física qualquer um pode fazer todo dia acontece ele está perguntando se a ação de uma pessoa mal intencionada pode usar de um espírito que queira fazer mal também porque ele é devotado e com isso produzir mal para um terceiro compreenderam o sentido da pergunta dentro deste capítulo intervenção dos espíritos no mundo corpóreo e eles respondem dentro deste ambiente que nestas circunstâncias não seria possível que Deus não permitiria aliás eu conheço uma pessoa que faz muito bem para muita gente e eu sempre disse para ela escuta o senhor não precisa ter medo de nada porque se alguém levar numa encruzilhada um elefante e matar o elefante num despacho não vai conseguir chegar para fazer mal a você algumas pessoas acham que é possível encomendar com entidades do mundo inferior ações que possam prejudicar uma outra pessoa encarnada e então seria muito fácil não é haver sem que a pessoa tivesse nenhum conhecimento de repente começa a sangrar pelo ouvido sangrar pelo ouvido sangrar pelo ouvido e morre mas o que aconteceu eu não sei aí vou descobrir que chegou um espírito lá e deu um tiro no ouvido dele com uma arma vibratória e o tiro perfurou o tímpano entrou no crânio e a bala está alojada lá no interior da cabeça nós estaríamos aniquilados na superfície da terra se essas ações fossem passíveis de chegarem a prejudicar as pessoas dessa natureza dessa forma ou seja existe sim o mal nascido da ignorância do homem existe entidades que querem ajudar a maldade a proliferar atuando no mesmo sentido mas daí dizer que um desejo mal unido a um outro maldoso seja capaz de tirar a vida de outro ou de destruir uma outra criatura seria nos colocar na situação vulnerável de alguém que não adianta fazer nada que você está sempre perdido por quê? porque estas são coisas ilógicas se Deus permitisse que qualquer um se unisse a outro e com a sua inveja com a sua maldade destruísse a vida do terceiro por que criar tudo? se não há anteparo se não há amortecedor se não há uma forma de as pessoas se defenderem não é? não parece uma coisa irracional? então vamos ver aqui o Ricardo eu pensei o seguinte vou te perguntar aí nessa ação estaria se interrompendo a sequência do karma então isso não faria sentido? eu pensei logo no karma quando você falou isso sim veja só você está falando de uma coisa que é verdade nós todos temos uma uma história temos um acumulado de coisas que temos que passar mas não pode ser esta a conclusão ou o motivo pelo qual isso não é permitido porque veja só eu posso interromper o seu karma eu mesmo é eu posso mudar o karma de qualquer pessoa como qualquer pessoa pode mudar o meu quando nós descobrimos uma vacina quando a humanidade pesquisa e descobre uma cura para uma doença você não está mudando o karma de todo mundo que tinha que pegar aquela doença? sim mas tudo é permitido não é? tudo é permitido sobretudo que é para o bem ou seja o karma vamos supor que uma pessoa tenha feito mal tenha feito mal uso dos seus pulmões e ela programou uma volta à terra numa vida em que ela tenha que expurgar aquele erro que ela cometeu no passado através de uma pneumonia vai morrer de pneumonia de falta de ar por causa da pneumonia aí ela está justamente encarnada numa época em que se descobre a cura da pneumonia ninguém mais morre de pneumonia então o que significa isso? que ela acabou com o karma dela? ou que a vacina não pode ser aplicada nela? ou que vai ter um espírito que vai fazer quando aplicarem a vacina nela que a vacina não faça efeito porque ela não merece? não isso é uma questão química isso é uma reação biológica uma coisa mecânica que acontece mas para você morrer por causa do seu karma do passado do pulmão não precisa ser só de pneumonia se você tem que morrer por falta de ar ou por algum problema disso você pode pegar um outro tipo de enfermidade ou pode sofrer um outro tipo de acidente vai dar risada está comendo uma azeitona e aí engole o caroço da azeitona justo para o canal pulmonar você não vai ter uma pneumonia mas pode ter uma inflamação pleural pode ter uma infecção e morrer da infecção então essa questão do karma não explica essa impossibilidade porque na verdade a lei do universo diz assim a lei veja só como a lei é sábia todos nós temos o dever o dever de aliviar o karma do semelhante essa essa é a bondade do universo todos nós estamos vendo alguém sofrer nós temos o dever de diminuir o sofrimento da criatura se ela não merecer o universo fará com que tudo o que você fez para ela seja inútil mas se ela merecer a menor gota d'água que você deu a ela vai salvá-la porque o universo pode considerá-la quitada do ponto de vista kármico quando você compreende esse mecanismo você descobre que não há outro motivo pelo qual você nasce de duas pessoas pai e mãe o que fazem pai e mãe se não interferir no seu karma não é mesmo eles te educam eles te corrigem eles veem as suas tendências e tentam colocar você no caminho certo contratam professores pagam escolas pagam pagam mestres para que você mude o modo de ser fazem tratamentos para você melhorar ora desde o começo o mundo espiritual projeta alguma forma de melhorar o karma daquelas pessoas que estão vindo à terra endividados então não é então não é porque se alguém fizer maldade contra o outro usando o espírito isso vai mexer no karma do outro que por isso não pode não isso pode isso pode isso acontece quando eu faço uma fofoca quando eu lanço uma mentira quando eu calunio alguém estando encarnado porque eu quero prejudicar aquela pessoa eu quero que ela seja demitida do emprego e eu consigo eu estou mudando o karma da pessoa piorando uma situação física sem precisar nem de espírito eu já sou o espírito de porco que está fazendo isso naturalmente que a nossa condição humana não pode estar vulnerada por uma coisa dessa natureza no mundo de prova e expiação onde todos estão competindo uns com os outros não vai sobrar ninguém não é mesmo? onde todo mundo é inimigo de todo mundo todo mundo vai querer matar todo mundo se isso fosse possível não existiria espaço para progredir para crescer para desenvolver-se espiritualmente então é por isso que a resposta é que este tipo de ação que pudesse ser assim de tal maneira terrível contra o seu semelhante Deus não permite que aconteça ele permite o oposto você pode agir no bem para diminuir o sofrimento isso sim mas você não está autorizado a vir à terra para piorar as dores dos seus semelhantes esta não é a lei mas não quer dizer com isso que não existam invejosos não existam espíritos que ajudem os invejosos a fazer o mal ai mas eu fiquei sabendo que teve um filme que a pessoa foi lá arrumou um pedaço da roupa da outra fez um bonequinho e ficou espetando bonequinho e cada vez que espetava lá a pessoa sentia a dor o tal voodoo ou condutas feitas através de processos de hipnose ou de influenciação à distância que nós sabemos que são folclóricos são noticiados aí sempre mas nós não entendemos ainda qual é o mecanismo disto que existe que é como quando a gente citou aqui alguém fez uma fez uma encruzilhada um despacho para matar ou para o homem morrer lá de sei lá de fome ou de uma doença grave e a pessoa começa a definhar 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 mas existe um mecanismo que faz com que aquela pessoa fique vulnerável porque ela quer porque ela aceita porque ela permite isso é diferente isso é diferente não é quando ela não merece quando ela não deseja isso quando ela não aceita o convite que ela impõe-se a ela que ela passe pelos problemas não é outro mecanismo que está envolvendo a nossa ligação com níveis inferiores da energia existe um fenômeno na física que se chama inter-relação se você pegar aqui dois elétrons que se inter-relacionem eles tem spins nas suas camadas as últimas camadas você tem elétrons que giram em determinados sentidos quando vocês se unem ou aproximam eles começam a girar em sentidos chamados de inter-relacionados eles estão vinculados um ao outro se você tirar ele daqui e levar para um outro lugar bem distante se você altera o spin de um deles que está girando assim ele começa a girar no oposto o outro imediatamente gira também na mesma sofre a mesma influência no mesmo momento não é alguns milésimos de segundo depois é simultâneo se você pegar um daqui e levar para a lua e mover aqui o spin deste na lua aquele lá move na mesma hora se você levar para Plutão esse inter-relacionamento destes dois corpúsculos vai acontecer no exato momento em que você mudar um o outro também muda se você estiver inter-relacionado mentalmente com vibrações que não são adequadas você será vulnerável às mudanças que se implementarem neste mesmo padrão e vai repercutir em você aquilo que alguém determinar que aconteça se você não estiver inter-relacionado neste padrão não adianta fazer matar um elefante aquilo não chega a você porque você não está correlacionado com esta força você não reage a ela podem mudá-la ela não atinge você fala Ricardo isso explica o caso da obsessão e subjulgação como assim? não tem a obsessão por exemplo a entidade que é que é amada perto dele por exemplo que é amada? ah o espírito morreu o marido o amante sei lá e a esposa daqui encarnada ou o amante sei lá e ele quer ela perto dele então ele faz de tudo para ela poder desencarnar e ficar perto dele ou por vingança por n fatores e subjulgação aquilo que a pessoa isso fica uma vez que haja sintonia nos padrões de sentimento entre as duas partes esta correlação existe e mesmo estando à distância um pode enviar e receber do outro essa mudança ou esse processo de interferência geralmente as entidades inferiores utilizam esse processo para produzir sofrimentos já os espíritos mais elevados eles procuram numa correlação de energias estimular as coisas boas sem violentar a vontade é um outro procedimento mas também é de que? é de conquista de empatia é de obter autorização aceitação o outro quer impor-se pela aproximação vibratória pela força e algumas dessas entidades utilizam-se do mecanismo chamado de medo de culpa quando você lê no livro Libertação de André Luiz quando Gregório está julgando uma mulher em uma cerimônia numa cidade umbralina a mulher está ali e ele começa a dizer para ela você não vale nada você não presta e ela está no começo ela está arrependida ela pede compaixão e ele começa a exercitar todo o poder mental de indução e como ela sabia dos males que havia feito das coisas feias que ela havia feito quando ela estava na terra envolvendo com a morte de crianças e outras coisas Gregório que sabia a mulher do seu histórico começa a induzi-la você está parecendo-se aqui como uma santa mas na verdade você é uma loba você é isto você é um lobo você é um lobo disfarçado e a mulher ouvindo a indução de Gregório começa a se transformar uma loba o perispírito da mulher começa a assumir o focinho o trejeito na ordem que Gregório dá com o poder do verbo ele não teria o poder de conseguir isto dela a não ser que a sua consciência aceitasse isto e quando o Gregório ordena e ela sabe o que ela fez ela diz realmente eu sou um lobo eu sou uma maldosa eu sou uma imprestável ela então assume e ela ordena ao seu perispírito que assuma a forma da aparência lupina e André Luiz se surpreende e lhe pergunta ao instrutor que está com ele ali como é possível que ele tenha este poder e Gúbio responde não é ele que tem este poder é a mulher que deu a ele esse poder porque quem mudou a forma não foi ele foi ela induzida porque ela tem culpa ela sabe que ela merece é assim que a gente a gente encara nós não aprendemos na justiça humana você fez o mal merece a punição não é isso que a gente aprende do berço a gente aprende isso anda direitinho que se você fizer direitinho você vai receber um prêmio se você fizer mal vai ser punido isso está enraizado no nosso entendimento e então como espírito você vai para o lado de lá e fala como eu fui mal como eu fiz coisa ruim como eu fiz coisa ruim alguém fala você não vale nada olha tudo o que você fez de ruim você é um é um traste e você fala não é verdade ele descobriu ele é verdade ele nunca vai dizer não eu não fiz eu sou inocente eu amo as pessoas ele não tem aonde ir buscar uma outra atitude mental porque ele tem a culpa daí veja só o conselho de Jesus dizendo a todos que nós não nos tornássemos escravos do erro quando nós nos tornamos quando nós erramos por querer nós nos tornamos escravos do erro porque todos os que conhecerem o nosso erro estarão com a chave da nossa consciência e nós não teremos como dizer que eles não tem razão a consciência culpada é a porta de entrada de todos os ladrões daí quando o Senhor nos aconselha que nós tenhamos oração e vigilância para não cairmos em tentação está nos dando uma lição de conduta aguente não ceda porque uma vez que você tenha cedido você não tem como resistir àqueles que estão usando você naquilo que você tem de frágil no seu ponto fraco fala Ricardo para complementar ver se eu entendi direito por isso que é recomendado as pessoas que tem esses problemas frequentarem a casa espírita assistir palestra ler livro tomar paz para poder sair do foco do do arrependimento e da culpa para aquilo que nós acabamos de ver aqui o Leonardo dizendo que nós precisamos subir esse degrau do aprender quando nós aprendemos nós compreendemos que você fez alguma coisa errada está certo mas quem que não faz coisa errada quando está na escola agora você não é por causa disso que você vai justificar continuar fazendo coisa errada então você fez a coisa errada aprendeu com o erro porque isso é isso é o bonito nós podemos aprender muita coisa errando ou seja o resultado é positivo mas como a gente usa esse mecanismo da culpa para se punir a gente fica preso ao lodo não ao ensinamento mas quando você aprende que o universo conta que você agora que aprendeu não vai fazer mais aquilo e vai fazer todo o possível para consertar o mal que fez pronto você está no caminho e ir a uma instituição que te explica o funcionamento dessas leis é dar pão ao faminto para que ele não fique mais perdido nesse círculo de manter-se preso ao lodo dos seus erros é possível e ao mesmo tempo isso gera uma reação na entidade caso seja um processo de perseguição em que a entidade também recebe ensinamentos recebe amparo da equipe vibratória equipe espiritual que está naquela instituição para que as distâncias que estão antagonizando um com o outro comecem a diminuir e por fim os dois se entendam de uma certa forma um vai embora para aprender mais para voltar quem sabe voltar mais para frente como filho daquele como neto daquele que ele odiava todo um processo de equacionamento isso você encontrará mais facilmente em um lugar onde essas coisas são explicadas agora se você não vai nesses lugares vai ficar dando cabeçada sofrendo indo a médico tomando remédio recebendo tratamentos psiquiátricos sem entender que isso pode estar sendo causado por uma interferência vibratória que poderia ser resolvida então o tratamento magnético é o primeiro remédio para diminuir o estado de desespero da crise mas o ensinamento do modo de melhorar-se é fundamental porque aquele espírito não será afastado para sempre ele será deixado livre depois de um certo tempo para que ele possa inclusive voltar a procurar o seu velho antagonizado aqui na terra este será o momento em que aquele que agora aprendeu diz eu não vou mais pensar assim mas você não vale nada não eu sei que eu não valho nada mas estou aprendendo a valer alguma coisa ao invés de falar eu não valho nada mesmo acho que a vida não é boa para mim pronto aí você abriu de novo o mesmo campo negativo para a entidade continuar a explorar você não aprendeu nada mas é isso que na casa espírita isso se possibilita que é conhecer o mecanismo e entender que você é parte fundamental da libertação de si próprio se você não quiser você não sai dali e se você quiser não há quem impeça você de sair dali não há pode demorar um pouco mas você vai sair ok bem nós vamos então aqui na questão 551 deixar aqui o nosso estudo de hoje para que na próxima semana possamos voltar na questão 552 que vai falar sobre a crença no poder que certas pessoas tem de lançar a sorte todas estas coisas fazem parte do folclore popular que já no tempo de kardec era bem conhecido temos perguntas e comentários do estudo de hoje Ana Paula ok o Flávio de Belo Horizonte diz estou assistindo o programa e o meu questionamento é sobre a moratória que Jesus solicitou conforme informou Chico Xavier como fica esta questão do mesmo jeito ué qual o problema o Chico diz na moratória nós ainda estamos daqui a dois anos e alguns meses dentro do prazo da moratória pode ser que aconteça pode ser pode ser que não aconteça o que está escrito lá é que Chico disse se os homens não se agredirem em uma guerra de destruição maciça em 50 anos ele não falou que se não houver terremoto se não houver um planeta se não houver alguma coisa então continuamos do mesmo jeito Flávio aguardando o desenrolar das coisas tentando fazer o melhor que podemos porque nós podemos interferir positivamente no karma da humanidade individualmente nós fizemos um programa até que foi um programa sugerido inspirado por uma sugestão do nosso querido José Giraldelli Alves companheiro da nossa casa e o programa que nós fizemos está no Alimento para a Alma ele diz assim 1% que vale muito é o título e nesse programa nós exploramos uma notícia nascida de um exercício coletivo em que se descobriu que através da meditação de uma pequena fração de pessoas em determinados lugares no mesmo horário com o mesmo objetivo havia uma alteração da psicosfera e das atitudes daquele grupo que estava envolvido por essa meditação naquela cidade naquela comunidade naquele estado que era possível medir em graus de diminuição de violência de assassinatos e então nós contamos este processo e demos a este programa o nome de 1% que vale muito que é o que ele nessa multiplicação eles os orientais os que tem este hábito de trabalhar com essas questões eles recomendariam se 1% da humanidade em determinado instante em determinada hora se unisse através de pensamentos nobres nós teríamos condições de neutralizar em termos carmáticos inferiores ou carmáticos doentios muitas das energias que se acumulam Gandhi que não é espírita também tem uma frase parecida com esta que disse uma única pessoa que atinge a plenitude do amor é capaz de neutralizar o ódio de milhões uma única pessoa que atinja a plenitude do amor que aprenda a amar sem restrições sozinha neutraliza o ódio de milhões de criaturas então o que nós estamos aqui achou aí Ana Paula 1% que vale muito é o programa Alimento para a Alma número 335 assistam o nosso irmão é qual que é o nome dele Ana Paula 335 é o programa põe aqui as perguntas Ana Paula por favor ela está pensando no Nibir no Nibir mas é é o Flávio viu Flávio assista o programa 335 Alimento para a Alma está no nosso site mensagem fraternal entre lá Alimento para a Alma nome do programa programa de TV procure o arquivo 335 veja que coisa interessantíssima que é uma uma influência positiva e a mesma coisa nós estamos tendo da notícia que através do Geraldo Lemos Neto o Chico teria deixado para todos nós temos até 50 anos de moratória naturalmente nós já estamos com 47 anos e pouquinho faltam 2 anos e 9 meses estamos quase vencendo isto é claro que as forças negativas não vão querer deixar que tudo termine assim nós estamos vendo aí o fim do impeachment os caras estão desesperados desesperados defendendo tentando pedir anulidade até o fim da vida até o último suspiro enquanto não enterrar de fechar o caixão não puser uma lápide concreta em cima eles vão tentar tirar dizer que é tudo mentira é isso que eles estão fazendo as entidades inferiores estão querendo criar situações de conflito de briga de medo para alterar com este padrão negativo o natural desenrolar positivo das coisas nesse sentido eu recomendaria também que vocês pudessem assistir aquilo que nós apresentamos com legenda nós legendamos em português uma fala uma entrevista do projeto camelote com Bill Wood Bill Wood está no nosso seminário transformações da terra relembrando ou revelando desculpa revelando que ninguém te conta Bill Wood que é um um ex-seal dos Estados Unidos um militar muito capacitado da época que tinha um poder de sair do corpo e de visualização remota e ele fala sobre esse momento e nós fizemos um vídeo nós pegamos o vídeo em que ele é entrevistado e em 25 minutos nós legendamos esse vídeo e disponibilizamos estão esses vídeos todinhos disponíveis no nosso site mensagem fraternal na área do seminário Bill Wood B-I-L-L W-O-O-D Bill Wood ele fala sobre esse momento que nós estamos vivendo também ok Flávio muito obrigado um abraço para você o Marco Antônio de São Paulo pergunta e como é que se explica a implantação de ovoides que são feitas via mundo espiritual bem os ovoides eles são naturalmente manipulados por entidades inteligentes negativas que atuam em um processo de imantação geralmente das estruturas nervosas do psiquismo das pessoas para drenar as suas forças para sugar energias tratam-se de espíritos que perderam o controle da forma pela sua ação negativa pelo descompasso do controle mental do corpo mental então eles perdem a estrutura do perispírito conforme a maior parte dos espíritos possuem mas eles não deixam de ser espírito só que eles não têm a maneira de agir normal eles são representados apenas como se fosse um ovo de páscoa daquele tamanho assim e as entidades inteligentes utilizam estes espíritos como se fossem parasitas e implantam nas criaturas encarnadas que estejam permitindo que isto aconteça continua havendo a mesma circunstância a mesma regra fragilidade emocional fragilidade mental medo culpa gerando um processo de interferência afastamento inclusive dos conceitos elevados da vida dedicação à vida material exclusiva às vezes não é só a pessoa ser viciada às vezes ela não é nem isso mas ela está invigilante ela não aprendeu a criar barreiras luminosas contra a ação de entidades nós vemos por exemplo no livro Obreiros da Vida Eterna que nós terminamos de ler já há algum tempo o caso do Dimas a desencarnação do Dimas que ali é relatada por André Luiz ele era espírita ia no centro espírita mas a casa dele era um furdúcio entrava quem queria espiritualmente falando ele era espírita ele tinha conhecimento espiritual sabia mas ele havia sido era um espírita desses espiritólico esses espiriteiros que vai no centro acha que ouviu palestra toma uns passezinhos já está bom agora vê a diferença dele espírita Dimas e do Fábio no mesmo livro Desencarnação do Fábio veja como é diferente a casa do Fábio tinha uma proteção vibratória luminosa que impedia a entrada de entidades inferiores não passavam não entravam porque ele havia adotado com sinceridade um procedimento de elevação dele e da família e veja a preparação do desencarne dele que coisa linda feita pelos espíritos então nós estamos sempre criando possibilidades ou barreiras para a ação das entidades sobre nós e aí não precisa ser um ovoide pode ser um outro espírito normal que seja inferior que queira nos acompanhar e a gente diz legal pode vir que eu estou fácil né né Gaspar isso aí está caindo do banquinho tudo bem os ovoides do Gaspar estão derrubando ele do banquinho obrigado então Marco Antônio um abraço para você o Antônio Carlos Ferreira Santos de Fortaleza disse já que o planeta Nibiru está na rota de colisão com o planeta Terra quem falou isso? eu falei isso aqui hoje? eu disse que o planeta Nibiru está em rota de colisão com o planeta Terra? disse isso? você ouviu isso Antônio Carlos? está vendo como as coisas são? eu não disse isso eu disse que existe um planeta chamado Nibiru que os astrônomos estavam escondendo que agora não estão tendo como esconder mas eu não disse que ele vai bater na Terra isso aí é especulação de outros e que você está comprando eu disse que pode estar sendo a nossa influência recebida de Nibiru pode estar causando todos esses problemas terremotos calor frio alteração do o campo magnético isso sim mas que Nibiru vai bater na Terra eu não disse isso é fundamental que nós tenhamos maturidade para ouvir para que nós tenhamos critério no que vamos falar e eu estou lendo a sua questão apesar de não saber que você não a formulou de maneira leviana para que as pessoas vejam como alguém fala A e você repete B, C, D, E, F, G, H isso é por conta da pessoa que está ouvindo não é por conta de quem falou ao contrário eu ainda dei o link para que as pessoas pesquisassem e que não acreditassem no que eu estou falando então a primeira ressalva é esta e ele diz assim e deve ter provavelmente uma massa dez vezes mais que a Terra eu não disse o tamanho de Nibiru não disse qual é o tamanho da massa dele isso você deve ter encontrado em alguma pesquisa que você fez que alguns dizem que ele é do tamanho de Júpiter que é quatro vezes o tamanho da Terra outros dizem que é dez vezes o tamanho da Terra mas eu não disse tamanho não dei endereço não dei o signo não dei qual é o número que ele calça não falei nada disso certo? aí ele pergunta assim nesta rota viriam também naves pilotadas com habitantes de outros orbes e qual seria o objetivo se realmente acontecer já tem um cálculo determinado quando tal fato acontecerá? bom nós não sabemos se vem naves ou não dizem os sumérios sumérios são o povo que estava lá na região do oriente quando isto teria acontecido há 3.600 anos atrás portanto 1.600 anos antes de Jesus que os habitantes do planeta Nibiru seriam os chamados Anunnakis estes Anunnakis são aqueles que desceram do céu a palavra Anunnak teriam se unido às mulheres dos dos que viviam na terra e produzido uma raça híbrida melhorado a raça humana para converter os homens de então em escravos que iriam fazer escavações e garimpos para beneficiá-los como os índios em favor dos portugueses quando chegaram no Brasil esses são chamados Anunnakis que habitariam o planeta Nibiru que seria uma das sete dos sete planetas que orbitam esta estrela Anã Marrom outro destes planetas na tradição oriental é o chamado Hercólubus então alguns falam de Hercólubus outros falam do planeta X outros falam de Nibiru na verdade nessas histórias antigas relata-se que em uma dessas passagens que a Anã Marrom teria feito próximo de nós houve um choque entre um dos planetas que orbitavam esta estrela e uma outra um outro corpo celeste que orbitava o Sol que se chamava Tiamat Tiamat era um planeta aquoso ou seja ele era todinho coberto por águas por oceanos e que foi impactado por um destes corpos nesta trajetória quando Nibiru passou uma das vezes perto do Sol e que foi destruído de onde então restam hoje na exata medida que identifica as órbitas interiores dos planetas rochosos um anel de destroços entre Marte e Júpiter existe um anel de destroços que circunda o Sol que obviamente não está ali por acaso e que teria este anel remanescente deste planeta Tiamat que foi esmigalhado neste choque e se você pega as medidas astronômicas as unidades astronômicas que marcam as distâncias entre as órbitas você perceberá que a distância de Mercúrio ao Sol é parecida com a de Mercúrio a Vênus é parecida com a de Vênus a Terra que é parecida com a de Terra a Marte e que é parecida com a de Marte a este cinturão as órbitas só se tornam mais largas ou as distâncias só se tornam maiores depois com os planetas exteriores os planetas gasosos aí as distâncias são bem maiores mas as órbitas dos planetas interiores elas têm mais ou menos a mesma distância uma da outra mais uma das teorias que se poderia consolidar essa hipótese então se vêm naves nós sabemos que há muitos seres que estão por aí nós não sabemos se eles estarão aqui se vão estar presentes nós temos vídeos de naves explodindo meteoros que estão caindo na Terra em determinados lugares nós temos vídeos gravações feitas por militares que estão disponibilizados na internet de naves atuando para desmagnetizar ou para magnetizar e destruir a força proporcionadora de um foguete que tinha sido lançado de um desses grandes cabos de lançamento de foguetes e o foguete cai ele não chega a entrar em órbita mas você vê a nave voando em volta do foguete ela solta um raio no foguete o foguete começa a soltar um tipo de fumaça diferente ela se afasta e se manda e o foguete e cai então nós estamos vendo constantemente a intervenção desta ordem de fenômenos e as fotografias que você começa a ter de objetos estranhos nós fizemos um programa que está disponível também no Alimento para a Alma em que graças ao nosso Felipe Prince que fez a tradução e a legenda Bob Dean tem a fotografia e mostra em um em uma palestra que deu na Europa um OVNI imaginem um OVNI que mede ô Felipe você lembra da medida? 3.200 km 3.200 km você imagina o que é isso? o Brasil tem uma medida de 4.000 km de norte a sul há uma fotografia no espaço de uma nave que pode ser medida e que a medida é de 3.200 quilômetros de ponta a ponta 3.200 km é chão é chão você tem que pegar um avião para andar dentro da nave você pega vou sair do banheiro da nave para chegar na cozinha tem que pegar um jato e ainda assim leva umas 3 horas não é Gaspar? sai do Rio Grande do Sul para chegar em São Paulo tem aí mil quilômetros a nave tem 3.200 de tamanho assim sem contar a gordura dela eles estão procurando lá o o programa está no nosso alimento para gente se vocês garimparem no alimento para alma vocês vão ficar de cabelo em pé vocês vão ficar sem dormir um mês só assistindo os programas que nós já fizemos sobre essas coisas tá bom? vamos voltar então aqui ao ao nosso nosso irmão que fez a pergunta que é o Antônio Carlos Ferreira não há uma data específica mas pelo jeito né como diz aquela historinha né sua mãe subiu no telhado conhece a piadinha né estão dizendo olha sua mãe subiu no telhado Jesus fala lá na Bíblia quando você vê que as folhas da figueira caíram você já imagina que o inverno está chegando quando você vê que os brotos estão surgindo você também imagina que a primavera está por chegar vocês são capazes de ver os fenômenos da atmosfera os fenômenos climáticos e prever as coisas mas não são capazes de prever as coisas de Deus basta olhar para elas o que nós podemos dizer é que tá perto não digo que amanhã viu Antônio Carlos André Ruiz falou que amanhã que Nibiru vai bater na terra não nada disso eu disse aqui tá bom obrigado querido um abraço para você a Lúcia Maria de Campinas podemos enviar amor e luz a quem amamos eles recebem essa nossa mensagem claro que sim claro nós temos a oportunidade de atuar melhorando o karma dos outros de todas as maneiras se não podemos fazer materialmente diretamente podemos fazer vibratoriamente podemos fazer mentalmente podemos fazer por escrito mandar um telegrama mandar uma carta mandar um whatsapp mandar uma mensagem nós podemos fazer e as pessoas recebem mesmo que seja mental mesmo que seja uma ação vibratória você envia e a criatura vai se beneficiar daquilo que você está desejando para ela tá bom Lúcia muito obrigado viu querida a Luciana Brandão de Campinas nessas épocas críticas como essas que podemos passar como você nos alertou são utilizadas energias de médiums mais intensamente e qual a postura correta a tomar após tomar nos conhecimentos disso devemos alertar os nossos entes queridos também você gostou de ser alertada Luciana aquilo que eu disse para você foi útil para você se foi pense nas pessoas com quem você convive e tem uma conversa amiga fraterna não aquelas conversas de fanático escuta o mundo vai acabar você tem que me ouvir senão você vai morrer junto comigo eu não quero não não é assim tem uma conversa adequada uma conversa lúcida olha pegue o negócio mostre dê para a pessoa ler dê para ela tirar a opinião não dê a opinião pronta não permita que ela saiba que ela medite e esteja aberto para trocar ideias para ver opiniões para pensar para construir um caminho de esclarecimento se você achou que foi útil o que você ficou sabendo pense que a outras pessoas também isso pode servir agora as energias do bem não são só dos médiums os espíritos estão usando as boas energias de todas as pessoas que estão vibrando com a bondade no coração não tem nada desse negócio de médium que é o fulano que tem a gente vai ter que escrever para o médium ABC para ele ficar acordado 24 horas por dia para ele não dormir porque depende dele não não depende de todos os que querem o bem vibrarem no bem 1% vale muito é o programa que nós fizemos dá uma assistida nele Luciana todos nós somos chamados ao invés de ficar tremendo debaixo da cama preso dentro do armário para não ver o que vai acontecer não vamos fazer o máximo que podemos vamos fazer agora quem governa a vida sabe onde estamos quem governa a vida se sabe que nós estamos amando sabe onde nós estaremos e se nós temos que ser defendidos por alguém que seja por ele que não sejamos nós quem nos defendamos que ele nos defenda esse é o princípio que eu tomo para mim que eu possa trabalhar até a última hora por amor aos outros e se isso custar a minha vida não custará muita coisa minha vida não vale nada a minha vida do corpo porque ela continuará a existir e eu terei pelo menos feito uma coisa uma parte do que pudesse talvez despertar outras pessoas porque o nosso objetivo não é fazer você correr para o supermercado comprar água picanha amendoim peixe e estocar tudo não nosso desejo não é esse procure fazer o bem ajude os outros peça desculpa vai atrás de tantas coisas que ficaram por fazer e conserte né não deixe o tempo passar em branco tá bom obrigado Luciana um abraço para você esperamos que vocês possam se interessar por essas notícias para que o aprendizado que nós vamos fazendo a respeito das leis espirituais nos ajude a compreender também como devemos vivê-las na vida de cada dia aprendendo a refletir sobre nossa função na terra nós melhoraremos aquilo que é importante e duradouro vamos fechar os olhos para a prece de encerramento obrigado Jesus a possibilidade do aprendizado nos ajuda a escolher caminhos a acender os faróis que nos melhoram a visão e nos preservam da queda que entendamos que viemos da terra nesta época para que nossa vontade pudesse ser alavanca em tuas mãos transformando o caminho do medo em um caminho de segurança que nós cresçamos que como disse nossa orientadora não pretendamos usar fralda na cabeça pela infantilidade dos nossos pensamentos que coloquemos luz no entendimento e pesquisemos para que tenhamos sólidos alicerces na estrada que construirmos a estrada da bondade da confiança em Deus da boa vontade a estrada que joga no lixo sentimentos ruins para sempre que limpa a alma e o coração daquilo que não vale a pena ter ali acumulado obrigado Jesus por todos os ensinos que nós temos acesso e mais por podermos multiplicá-los respeitando em cada um o direito de continuarem a ser como são mas dando-lhes a oportunidade do saber com muita gratidão nós te oferecemos a prece silenciosa de Pai Nosso com a qual encerramos o estudo desta noite Pai Nosso e aí e aí e aí Amém.